Música Quando eu recebi essa residência, foi uma coisa muito importante para nós, o que nós não tínhamos condição de fazer. Aí a dona Marlene, como prefeita, chegou aqui para fazer essa casa para nós. Foi uma benção ela ter feito essa casa e graças a Deus a ela e o empresário Marco Miranda fazer essa casa por nós. Não foi só por mim, mas por todos, sabe? E o que nós temos a agradecer é essa grande coisa que ela está fazendo para nós que nenhum prefeito do Estado do Maranhão não fez, que a gente está sabendo o que ela está fazendo, sabe? E graças a Deus está trabalhando muito bem pelo município e Jesus já abençoou ela e o empresário Marco Miranda fazer muito mais. O que vai mudar na vida de vocês a partir de agora? Vai mudar muitas coisas. O que eu fiz aqui é dois em dois anos tirar pau no mato para fazer parede de barro e graças a Deus agora nós não vamos fazer mais disso. Casa de Taipa é coisa do passado? Ah, Casa de Taipa é coisa do passado. A gente tinha um trabalho danado para tapar o buraco, cavar barro para tapar as paredes e graças a Deus nós não vamos fazer mais. Como é que era no período do inverno? Ah, período do inverno era muito ruim, período do inverno era tudo chuvoso. Tinha vezes que a água arrebentava a parede, estava entrando água dentro de casa. E graças a Deus nós não vamos ter mais isso, sabe? Qual a nota que o senhor dá para a administração? A nota que eu dou para a administração é a nota 10. Não é nem a nota 10, é a nota 100, sabe? Pois é. Sorriso no rosto. Isso, é. É uma satisfação a gente estar hoje concluindo essa obra aqui, entregando essas unidades aqui no povoado Laguinho do Branco. A gente zerou as casas de Itaipa e, enfim, a gente fica na satisfação e alegria em entregar. E mais feliz ainda em ver o morador dando seu depoimento e eles todos alegres por estar recebendo essa casa nova na chave. E eu desejo para eles boa sorte, que possa cuidar do seu bem, que a prefeita Marlene Miranda, juntamente com o seu líder político Marcos Miranda, seu esposo, vem fazendo nosso município, não vai só parar por aqui, por Laguinho do Branco. Próxima semana estaremos em Jatobá e Centro dos Teles, dando início a novas unidades daqueles povoados. Hoje a gente vê a alegria e o sorriso dos moradores em Laguinho do Branco. E a gente vê a satisfação e o amor que a nossa prefeita Marlene Miranda, junto com o seu esposo Marcos Miranda e toda a equipe do governo cuidando da gente, realizando e concretizando esse grande sonho da casa própria, né? A minha casa chegou e realmente chegou de verdade. A gente vê a alegria e a recepção do povo, do povoado Laguinho dos Brancos, todos felizes agora com a sua casa. Olha só, nesse exato momento, uma das entregas, né? Aproximadamente 100 casas vão ser entregues aqui na cidade de Bom Lugar, onde vocês estão acompanhando aqui pelo seu Instagram, Romário Alves Bacabal, programa habitacional Minha Casa Chegou, construídas com investimentos de recursos próprios. Aqui no município de Bom Lugar, a prefeita Marlene Miranda, está ali a vice-prefeita Rosinha, o secretário de obras Zé Rivani, e está ali o líder político, o empresário Marcos Miranda, né? Onde vão fazer a entrega, está aqui as lideranças políticas aqui no município de Bom Lugar, aproximadamente 100 casas gratuitas e regularizadas, sendo entregues em vários povoados aqui no município de Bom Lugar. Comunidade já em peso, aqui participando, né? Dessa entrega que vai ficar marcado na história do município de Bom Lugar. E a nossa equipe está aqui do canal repórter Romário Alves Bacabal, mostrando essa realidade. Inclusive, a equipe da saúde, né? Onde recebeu aqui também da prefeita Marlene Miranda. Além do investimento em residências, né? Prefeita, nós temos também aqui essa novidade, né? Do recurso da saúde que foi pago também para os técnicos de enfermagem, a primeira cidade do Maranhão que foi pago, não é isso? Exatamente. Nosso governo é um governo sério, né? Que não mede esforços, né? Que nem você mencionou, a saúde foi um dos primeiros. E hoje também estamos aqui. Acredito que seja um dos primeiros municípios que está dando pontapé, na qual, dando dignidade, moradia, né? Na qual um programa municipal. Também acredito que seja Bom Lugar uma das primeiras cidades do Maranhão que esteja com essa iniciativa. Inclusive, hoje pela manhã, teve três prefeitos da região conversando com a senhora na fazenda. Como foi que a senhora conseguiu construir aproximadamente 100 casas com recurso próprio? Com muito trabalho, né? E com muita honestidade e com muito cuidado, né? Saber administrar o recurso público, que não é fácil, né? Saber trabalhar direitinho. E estamos aqui hoje, né? Realizando o sonho, entregando aos moradores. E é um trabalho que eu acredito que é um dos programas mais lindos da gestão. Que é dar dignidade aos moradores. Inclusive, teve morador que ficou surpreso, né? Devido não ter votado na última eleição em seu grupo político. Votou em outro grupo político, adversário. Mas que no momento que a equipe estava fazendo o cadastro, você não teve essa indiferença, não é isso? Exatamente, Romarinho. O programa aqui, ele não está distinguindo para quem votou, para quem não votou, quem não é do lado da prefeita, quem não é. O programa aqui é exatamente para acabar com as casas de taiva do município. É dar moradia para quem não tem. Vamos conversar aqui com o líder político, o empresário Marcos Miranda. Marcos, a educação e a saúde do município de Bom Lugar está em avanço, não é isso? Com certeza, Romarinho. Quando começou a gestão da prefeita Marlene, o primeiro passo que foi dado foi arrumar a saúde do município. Foi procurar reitar os portos de saúde. E o segundo passo foi trabalhar pela educação, arrumando as escolas, climatizando, ampliando a escola e construindo as escolas novas. Então, depois começou a arrumar os povados, levando asfalto para a comunidade, levando calçamento. E hoje está aqui, trazendo aqui no Povoado, um dos programas mais bonitos que a gente se vê, entregando moradia para as pessoas carentes, pessoas que têm uma moradia digna, que se der para morar. Então, a prefeita, todos os secretários, a nossa vice-prefeita, todas as nossas lideranças estão de parabéns, porque nós estamos aqui honrando o nosso compromisso, trazendo o que é de melhor para o nosso povo. Então, a gente só tem que parabenizar a todo o Bom Lugarense pelo trabalho desenvolvido que a nossa prefeita Marlene Miranda vem fazendo pela nossa cidade. Além de aproximadamente sem casa, a gente vê o avanço do Promac, né? A prova de tudo isso está aí a seleção de Bom Lugar se classificando para a final, onde 76 cidades tiveram, mas Bom Lugar conseguiu. Isso devido ao avanço no Promac aqui do município, não é isso? Com certeza, a prefeita sempre cuidando bem. O programa Promac também é um programa municipal, né? É um dos programas que vem deixando a nossa população sendo beneficiada, acreditada, né? Onde oferece aula de esporte, onde a gente oferece aula de balé, e vem aula de computação, vem aula de música, vem aula de dança. Então, são várias atividades dentro do Promac. Aqui, uma das atividades importantes é o esporte. Onde esses esportistas hoje estão participando da seleção, eles são, hoje eles são instrutor dentro do Promac. Então, assim, a prefeita sempre apoiando. Hoje a nossa seleção está dentro das 70 cidades, que foi o campeonato Bom Lugar, hoje o Prod já está na semifinal, na final. Então, só tenho que parabenizar todos os esportistas de Bom Lugar, e aí parabenizar o secretário de esporte, a prefeita, pelo trabalho bem desenvolvido no esporte do nosso município. E hoje é que nós estamos aqui, mais uma vez, repetindo, entregando moradia. Moradia, casa digna para as pessoas ter que morar, tirando casa de tápia e sendo construída casa de tijolo. Parabéns, mais uma vez, a toda a equipe, né? E desejar a todos, né? Todos um feliz Natal, de paz, amor, felicidade para todos. E o ano de 2024, com muitas coisas melhores, vão vir. E, Raul Marinha, aproveitar aqui a oportunidade, na terça-feira a prefeita já vai anunciar, assinar a ordem de serviço no povoado Jotobá, construir 40 casas. São 40 famílias sendo beneficiadas dentro do povoado Jotobá. É só avanço. Arrumamos a educação, arrumamos a saúde, arrumamos os povoados e agora dando moradia digna para as pessoas com recurso próprio. O programa Minha Casa chegou. Inclusive, tem também a situação do Promac, né? Que no próximo ano já está visibilizando a situação da aula de inglês. Com certeza. A prefeita já está contratando os professores para ter aula de inglês, né? Que sabem que daqui pra frente nós temos que se preparar as nossas crianças. Hoje nós temos... Você viu a formação do ABC, criança com menos de 5 anos lendo, não soletrando, lendo. Isso mostra que a nossa educação está de avanço. E eu tenho certeza que cada dia mais o nosso trabalho é para melhorar a nossa cidade. É trabalho sério, trabalho com honestidade. É zelando o que é de zelar do direito do povo, de bom lugar. Isso que nós queremos fazer no governo da Marlene. Sempre procurando trazer e beneficiar o nosso povo. Vamos conversar aqui com o secretário de obras aqui, o Zé Rivani. Zé Rivani, momento de gratidão a Deus com essas residências, não é isso? É isso aí, Romarinho. É muito gratificante a gente hoje ter concluído essa obra aqui. São 19 unidades, como a nossa prefeita e o líder político, Marcos Miranda, já frisou. E hoje, entregando aqui na próxima terça, já está assinando a hora de serviço para a gente iniciar 40 unidades ali no povoado de Jatobá. E depois de lá, a gente vai para Sendo Estelo e São Sebastião. Enfim, o trabalho não para. Na administração da prefeita Marlene Miranda, isso aqui é um compromisso de campanha dela. Passou aqui, disse que ia zerar as casas de páreo. E hoje está sendo concluída e vai entregar a cada morador aqui esse sonho que está sendo realizado hoje, sendo concluído. E a gente faz parte dessa equipe. Só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade. Junto com esse grupo político aqui da prefeita Marlene Miranda, o líder político Marco Miranda, nossa vice-prefeita Irmã Rosinha, seu esposo França Miranda, o grupo de vereadores, a qual aqui vou citar no nome do vereador presidente da Câmara, Pedro, e os demais secretários, dando todo apoio a esse projeto da nossa prefeita Marlene Miranda. Só temos a agradecer a Deus por isso. Vamos conversar aqui com a vice-prefeita Irmã Rosinha. Estamos aqui ao vivo pelo nosso Instagram, Romário Alves Bacabal. Vice-prefeita, é um momento de gratidão a Deus. Aproximadamente 100 residências estão sendo entregues com recurso próprio, não é isso? Verdade. Hoje estamos aqui no povoado Laguinho dos Brancos. Fomos recebidos com muita alegria. E de já, já quero parabenizar a nossa prefeita Marlene Miranda, seu esposo Marcos Miranda, todo o governo cuidando da gente. O governo que realmente cuida. E Marlene Miranda está fazendo isso com grande maestria. porque entregar casa própria. Nesse projeto, a minha casa chegou. E a gente vê a felicidade e a gratidão das pessoas. E eu sei que Marlene e Marcos estão com o coração feliz e alegre em poder concretizar esse grande sonho, de realizar esse sonho de entregar essas casas próprias aqui no Laguinho, depois em Jatobá e assim em todo município de bom lugar. Vamos conversar aqui com um dos ganhadores dessas residências. Como é que está sendo para você receber das mãos da prefeita, da vice-prefeita, do líder político e empresário Marcos Miranda, essa residência? Meu companheiro, é um prazer muito grande. Não é só por minha mãe, como é todo o povoado. Que foi a luz que nós tivemos, cansado eu, mais a dona Marlene, e o Marco Miranda, de nós conseguir a moradia, que aqui é a moradia, vocês viram na foto como era a situação. E hoje a dona Marlene é aqui, mas o Marco realizou o sonho, não foi só da minha mãe, está realizando o sonho de todo mundo que é necessário nesse povoado. E obrigado, dona Marlene, de você ser essa pessoa que você é. E você continua, decreto que eu confio em você, então, fé em você. E nós vamos chegar mais longe, que Deus pode, Deus quer. E o Marco Miranda, nosso amigo aqui, todos os companheiros aqui, que teve nessa luta aqui, todos os amigos, todo mundo. Todo mundo. A luta aqui foi, mas nós vencimos, com graça e fé em Deus. Como é que está sendo para a senhora estar recebendo essa casa? Ah, é um prazer imenso. Grande, ó. Deus me deu a oportunidade de eu viver. Para mim, hoje, receber da mão da minha prefeita. A chave da minha casa chegou. Por causa que eu tive um problema muito, que eu quase, ó, mas Jesus é vivo, e Ele me ajudou, e eu tinha que receber da mão dessa pessoa. Que eu sempre me orgulhava em dizer, a nossa prefeita, no Maranhão, é a força da mulher. Porque, quando ela entrou, ela já mostrou atrás do que ela vinha fazer. Porque a mulher, é a mulher. A senhora tinha condições de realizar um sonho desse assim? Tinha nada, meu amor, tinha nada. E podia ter, sei lá, se eu só espremero na loteria. Hoje, agora, vamos entregar, né, senhorazinha? Aguardou tanto, foi tão sonho, né, sonhado de estar aqui, vai entregar da sua mãe, né, com a senhora Zélico. Isso aqui é Deus, né, primeiramente Deus, e a nossa gestão. Isso aqui é sua, viu, está nas suas mãos. Eu te agradeço, é um mirado, por este presente. Eu agradeço a todos, que eu tenho que fazer o país, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer. Olá, Lennie, eu tenho um prazer com vocês, eu tenho que fazer a porta dessa casa. É, é, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o pai do livro, Eu tenho que fazer o pai do pai do pai. Vai, Garcia. Vai, Garcia. Vai, Garcia. Vai lá, vai, vai lá. Vai, Garcia. Aplausos 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 Dona Luzia, também beneficiada, contra o programa Minha Casa Cholô, Dona Luzia. Agradeço a Marlene, Marco, Miranda. Olha só o momento aqui da emoção de uma das ganhadoras. A senhora tinha esse sonho assim tão rápido. Dona Antônia Gomes. É que tem fé em Deus, né? Antônia Gomes de Souza. Agradeço muito. O vereador Chicão aí para fazer a entrega. Que Deus dê muita força para ela, o marido dela, nós todos. Estamos todos felizes, que lá aqui todo mundo precisava, viu? Dessa Chaves. Todo mundo. Eu não tinha condição de fazer uma casa. Graças a Deus chegou na hora certa. Não, morava na casa de um, ontem mesmo ele chegou. Pediu a casa. Pediu. Mas graças a Deus a Marlene, Marco, Miranda, viu? E eu agradeço também os pedeiros que lutou muito, viu? Trabalhou muito, viu? Então, tudo de parabéns. A cruz de alegria, né? Muita alegria. Nós todos. Esse dia, o que vai representar para a senhora essa data, dia 23, véspera do Natal? Muita alegria, eu ter recebido essa casa. Para nós todos. O melhor presente de Natal e Ano Novo. E eu lhe sigo direto, ó. Junto com a nossa vice-prefeita. Estou muito feliz, feliz mesmo, viu? É o fogão, rapaz. Vamos lá, o fogão. Olha aí, rapaz. Olha, rapaz. É o fogão, rapaz. É gratidão a Deus por esse momento muito importante, né? Da prefeita Marlene Miranda, com seu esforço. A nossos vereadores, né? A toda a equipe de governo. A nossa secretária de obra, José Ivano. Pelo esse trabalho que foi feito, nessa comunidade. Onde essas famílias, nós recebemos suas casas. E que estavam morando em casa de Taipa, hoje em casa de alvenaria. E parabenizar a prefeita Marlene Miranda, a toda a equipe de governo, pelo trabalho que vem fazendo. Nosso município. E também parabenizar a comunidade de Laguinho dos Brancos, que foi realizado esse sonho dessa comunidade. Então, está de parabéns à comunidade de Laguinho dos Brancos. Uma salva de palmas aqui, pessoal. Tudo bem que acerta é a dona Maria Artenejo. Essa é a dona das mãos do nosso líder, por último, Marcos Miranda. Um fulgão.